A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir O reino de isolamento e a rainha está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter, bem que eu tentei Não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina deve ser Encobrir, não sentir, nunca saberão Mas agora vou Livre estou, livre estou, não posso mais segurar Livre estou, livre estou, eu saia pra não voltar Não me importa o que vou falar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda, parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar os meus limites Vou testar a liberdade E venho, enfim, pra mim Livre estou, livre estou, livre estou O meu poder O meu poder envolve o ar e vai ao chão O meu poder envolve o ar e vai ao chão O meu poder envolve o ar e vai ao chão O meu poder envolve o ar e vai ao chão Livre estou, livre estou, é tempo de mudar Aqui estou eu, vendo a luz brilhar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar